Fala meus amigos do canal Edson Travaco Suporte Gente, hoje nesse vídeo eu vou ensinar você passo a passo Você a mudar a senha do seu Facebook É isso aí pessoal Se você tem o seu Facebook conectado no seu celular E você esqueceu a senha Aí que tá o problema Você só tem no seu celular Se você precisar de entrar lá no computador Ou em outro celular de alguém Ou em outro dispositivo Se você perder aquele celular seu Ou se alguém roubar aquele celular seu Aí sim Você vai ficar sem seu Facebook E não vai lembrar mais Então hoje fica comigo no vídeo Que eu vou te ensinar um método Você com o seu celular mesmo Com o seu Facebook conectado Você vai fazer passo a passo Para que você possa trocar a senha do seu Facebook Edson, eu não me lembro a senha antiga Não tem problema pessoal Então fique comigo no vídeo Que você vai aprender agora com Edson Travaco Suporte Então vamos para o vídeo pessoal Fala meus amigos do canal Edson Travaco Suporte Para mais um vídeo aqui especial Mais um vídeo bacana Um vídeo que vai te ajudar Em outras áreas Em todas as áreas Então confere os meus vídeos aí no Youtube Que você vai ver vários vídeos bacanas Para que possa te ajudar Te orientar E fazer você ser melhor no seu dia a dia Beleza? Gente Agora acompanha comigo aqui Não Eu vou começar a gravar a tela do celular Para que você possa Acompanhar comigo Beleza? Gente Aqui ao lado Aqui ao lado Aqui Vai aparecer A tela do seu Do meu celular Né? Do celular da minha esposa Que eu vou estar Te ensinando hoje Você trocar Senha Do seu Facebook É isso aí meus amigos Então vamos para o vídeo Que você vai aprender comigo Você vai entrar no seu Facebook Como você está vendo aqui ao lado Beleza? Entrando no seu Facebook Você vai vir nos três tracinhos É rápido o objetivo Os três tracinhos aqui na parte de cima Correto? Entrando nesses três tracinhos aqui Você vai descer o seu Facebook Até em configurações e privacidade Isso aí meus amigos Entrando em configurações e privacidade Você vai clicar sobre configurações Em configurações Você vai Né? É... Descer o seu Facebook O seu Facebook Aí o seu celular O seu computador E vai até segurança e login Então pessoal Em segurança e login É onde que você vai fazer a mágica Edson Eu esqueci a senha do meu Facebook Gente Não tem problema Se você esqueceu a senha do Facebook Você tem o seu número Do seu telefone cadastrado No seu Facebook Ou você tem O seu e-mail cadastrado No seu Facebook E aqui eu vou ensinar a você Passo a passo Como você fazer isso E você resolver o seu problema Mas que você troque a senha Do seu Facebook E você guarde Anote Em chave de ouro Para que você não possa Esquecer novamente Beleza? Porque... Ah, mas qualquer coisa Se você esquecer de novo Você vem aqui nos meus vídeos De novo E assiste o vídeo aqui Que vai ter vários vídeos Sobre o Facebook Sobre tudo Te ensinando passo a passo Então, gente, ó Vem aqui Alterar senha Aqui nesse perfil Aqui está escrito Senha atual Nova senha E redigite a nova senha Você não lembra a sua senha atual Você não lembra ela Você não lembra de forma nenhuma Você já tentou Já tentou Já tentou E não conseguiu Então, pessoal Você vai Na última opção Esqueceu Senha A senha Quando você Entrar nessa opção Ele vai te dar duas opções Você enviar SMS Para o seu número de telefone Que está no seu celular E está cadastrado Lá no seu Facebook E ele vai enviar Um SMS Para o seu Para o seu e-mail Beleza? Telefone e e-mail Eu não vou enviar Para o meu telefone Porque o meu telefone Está ali Fazendo a gravação Desse vídeo Então, eu vou enviar Para o meu e-mail Que também No celular da minha esposa Eu também tenho Esse e-mail Cadastrado aqui também Que o meu Facebook Também está aqui Eu vou chegar para cá Para não atrapalhar A tela Funcionar aqui Como eu te falei Observa aqui do lado Código Está vendo? Ó, código Esse código Ele foi enviado Para o meu E-mail Agora nós vamos Lá no e-mail E eu vou te mostrar Passo a passo Lá no meu e-mail Como você visualizar Esse código Então, gente Vamos lá Você vai entrar aqui Olha lá Se não precisar sair daqui Você vai Toca o botãozinho Do meio do seu celular Ou você toca isso aqui Né? E você vai até A sua caixa de e-mail Ó, beleza? Mas, Edson Eu tenho que entrar Na minha caixa de e-mail Você vem Toca perto A bolinha do seu celular E vai retornar tudo Você procura Onde está o seu e-mail Então, a minha esposa É meio mágico, né? Ele fica meio escondido Você procura Onde está o seu e-mail Seu e-mail Beleza Procurou o seu e-mail Certo? Você vai visualizar O código logo de cara Se você tem mais de um e-mail No seu celular Você vai clicar Nessa bolinha verde Ali em cima Ali em cima Escrito C E aqui você vai Achar a opção Que você quer escolher E coloca E clica sobre ela Beleza? Então, gente, ó Achou o seu e-mail Que você recebeu Que está cadastrado Lá no seu Facebook E põe ele Dá um clique em cima dele Dá uma dedadinha Sobre ele Que ele vai ser carregado E vai visualizar A mensagem Que você está vendo Aqui agora Ao lado A primeira mensagem Do topo aí 658765 É o teu código Você vai entrar Sobre esse e-mail 658765 É o meu código 658765 Agora deixa eu conferir Se é isso mesmo 658765 Beleza Conferido Eu vou em avançar Gente, avançar Aqui é a parte Que vai te ajudar Vai pedir pra você Qualquer uma nova senha Agora deixa eu colocar Uma nova senha Opa Deixa eu só apagar aqui Vou colocar uma senha Aqui E Ah, daqui a pouco Eu apago ela Tá bom, pessoal? Daqui a pouco Eu coloco outra senha Aqui Aqui embaixo Como você pode ver Aqui, ó Tá lá Desconectar-me Dos outros Facebook Quando você marcar Essa opção Em todos os locais Que você acessou O seu Facebook Ele vai ser desconectado Lá na Home Se existe Home Home Na sua cidade Que está raro Acho que nem existe mais No seu computador De mesa No seu celular No outro celular Do seu amigo Do seu parente Do seu vizinho Do seu Enfim Da sua mulher Da sua esposa E você vai marcar Essa opção Pra desconectar De todos os dispositivos De todos os dispositivos Cortar o vídeo E reiniciar de novo Então, pessoal O meu Facebook Já foi trocado A senha Agora você pode Entrar no seu Facebook De onde você quiser E faz um favor Anota essa senha Guarda ela em chave de ouro Pra que você não possa Perder de novo Então, pessoal É isso aí A dica de Edson Trabaque Aqui pra você Suporte Certo Suporte Certo Procura vídeos aí Que aqui vai ter vídeos Bacanas Vídeos que vai te ajudar Não esqueça, gente Inscreva-se no canal Ativa o sininho Gente Ativa o sininho Dá uma curtida Nesse vídeo aqui Em outros vídeos também Deixa o seu like aí Pra mim fazer um favor E, gente Faz o seguinte Faz o seguinte Dá um comentário No vídeo aí Pergunta alguma coisa Sua dúvida Edson Eu não consegui fazer Essa troca De senha O meu Facebook Tá apresentando Essa mensagem O meu Facebook Está dessa forma Gente As suas dúvidas Pode colocar nos comentários Que eu vou te passar Passo a passo Como você resolver isso aí E vou fazer um vídeo Vou postar novamente No meu YouTube Falando referente A sua dúvida Então, se você tem uma dúvida Faça Eu não tenho tempo Pessoal De estar fazendo Pra você Como eu trabalho Eu não tenho tempo De ficar fazendo Pra você Mas Eu tenho tempo Sim Um pouco Que eu tenho Eu faço um vídeo De 20 minutos 10 minutos 15 minutos E posto Nem que o que Nem que seja Sua dúvida Durar 3 segundos De vídeo Eu vou fazer o vídeo De 3 segundos E vou postar Beleza? Então Edson Trabalho Suporte Pessoal Eu vou encerrar Aqui agora Ao lado Aqui Esse vídeo Como você me acompanhou E depois também Vai ter vídeos Mostrando como você Fazer essa gravação Fazer essas montagens Bacanas Então Aqui atrás Gente É uma parede azul É uma parede azul Isso aqui Eu estou usando Como meu cenário Gente Breve 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 Vai ter Uns 3 vídeos Completos Ensinando você A fazer isso É isso aí Gente Que bacana Não é Super bacana Mesmo Então Você vai aprender Comigo Como você fazer Isso aqui No seu Nos seus vídeos Beleza pessoal Então vamos ficando aqui Edson Trabalho Suporte Ensinando você Trocar 100 Do seu Facebook Gente Para mais um vídeo Produtivo Um vídeo bacana Show de bola Vamos ficando por aqui Mas não se esqueça De entrar nos vídeos Referentes Não esqueça E também Na descrição Desse Desse vídeo Tem lá A descrição Do meu Facebook Do meu Instagram No banner Desse vídeo Também tem A descrição Do meu Instagram Então me siga lá Pessoal E vamos colocar Essa página Esse Canal do Youtube Para bombar Para bombar Falar em Galtiringa Senta o dedo Arroma o dedo Se arromba aí Que vamos fazer Esse canal crescer Para Melhor E para Levar Conteúdo Bacana Até você Beleza Vamos ficando Por aqui Show Tchau Tchau Tchau